Fala, rapaziada! É isso aí, ó. Como vocês podem ver, um cenário muito diferente aqui. Quando eu sumi, falo assim, porra, onde que o Léo tá? O Léo sumiu. É porque provavelmente eu vim visitar meu pai aqui nas montanhas no interior de Minas Gerais, aqui onde meu pai veio se esconder um pouquinho mais, né? O grande Léo da Montanha, obviamente, mora no topo das montanhas aqui, entre os vales e cerrados. E ele veio pra cá por alguns motivos pessoais aí. E eu queria até mostrar, falar um pouco pra vocês o porquê disso. De repente, vocês se identificam aí também, tem algum pai de vocês aí que tem essa vibe. E meu pai, como vocês sabem, é um cara que gosta muito de esporte, mete bronca legal aqui no terreno aqui, ele capina tudo, faz a porra toda aqui. Lógico, tem uma ajuda aqui de alguns caras locais aqui, mas ele que gosta de botar a mão, planta milho, planta feijão, agora ele só come o que planta. É o cara diferenciado, né? Já botei minha camisa da Insider aqui, né? Porque eu vim aqui pra área externa, apesar de ter, agora meu pai ter colocado esse forro aqui, esse telhado de metal aqui, ainda não posso pegar sol diretamente. Então, tô com a camisa da Insider, que é anti-raio ultravioleta, anti-odor, anti-bactéria e o melhor de tudo, né? Não precisa passar. Isso que é o mais gostoso, né? E pode lavar quantas vezes que não desbota. E, óbvio, que meu pai também já ganhou de dia dos pais uma camisetinha da Insider. É, mulher, confortável, né? Muito bom. Não é diferente, é? Um pano, né? Parece que tô nem pra vestir nada, né? Tecido bem levinho. É, levinho. E o bom é aquele lance que eu te falei, não precisa passar. Se você estiver interessado nas camisas da Insider, link vai estar aqui na descrição aqui embaixo, coloca lá, cuponzinho. Leostronda ganha 12% de desconto na hora, cola com nós. Bom, e agora que meu pai colocou esse todo aqui, esse segundo andar aqui, né? Mas aqui vive de uma forma bem rural, bem louca, né? Como é que é, pai? Tu planta as coisas aqui pra tu comer? Como é que é o lance? É, aqui tá plantando muita coisa. A tendência é a gente viver do que a gente planta, comer o que a gente planta. Ah. Ficar bem natural. É, não tem esse negócio, não. A intenção é só... Comer grilo, gafanhoto, formiga. Sério, né? É, caçar, caçar javali que aparece aqui na maca, correndo atrás do javali, caçar o javali. É, meu irmão. É, não pode dar um olho não, meu irmão. Aqui é tudo na sobrevivência. O que que tu tá plantando aqui? Aqui tu é 0,1 ou então tu é 0,0, meu irmão. Não tem jeito. O que que tu tá plantando aqui no terreno? A gente planta feijão, planta milho, né? E por enquanto... Planta alface, couve, rúcula, tomate, cereja, tomate. Tomate, cebolinha, cebola, alho. E aí alguma coisa a gente compra lá, né? Um frango, não tem como, né? Um outro tipo de carne. Mas aqui é a sobrevivência. Não tem que ser 0,1, não pode ser 0,0, não. Tem que cair dentro. Não tinha luz, né? Anos atrás aqui não tinha luz. Ficamos cinco anos sem luz aqui, sem energia elétrica. Só usando lampião e vela. Cara... É, só lampião e vela. Então, então, aquele lampiãozinho de álcool mesmo, né? Ainda bem que eu não vim pra cá nessa época, mano. Eu ia subir. Fizemos um fogãozinho a lenha, não dava nem pra comprar gás. Só usando fogão a lenha, só lenha. Todo dia tinha que ligar a lenha. Agora, todo dia tinha que ligar o fogão a lenha. Agora sim, agora eu botei um gászinho aqui, né? Um fogão com gás. E agora tem energia a solar, né? É, botamos duas plaquinhas solar aqui, duas baterias, só pra acender as luzes, né? Da casa, né? E geladeira não tem também, lembrando. De geladeira não, de televisão só pode ligar uma horinha por dia, cinquenta minutos, senão acaba a bateria, não tem condição. Sem... É vida rural, cara. É vida rural, vida... Isso é por opção, tá, rapaziada? Isso é por opção dele, né? Porque a... Eu tenho um amigo aqui que vive sem energia elétrica até hoje. Mais demais, tá com uns 30 anos aqui, só usa energia... Mas você também acorda muito cedo, né? É, acorda cedo. Usa a luz do dia mesmo, né? É que a galera... O jeito certo, né? É que o cara acorda com os galos, com a galinha e dorme com o galo, né? Cantando. Acorda com a galinha e dorme com o galo, né? Cantando. É o jeito. Cacete, velho. Que loucura, cara. Galinha vai dormir às seis da tarde, sete horas no máximo, escureceu, e o galo canta três e meia, quatro horas da manhã... Não, mas assim, ó... Você saiu da cidade grande e veio pra cá com esse intuito. Com esse intuito. De viver uma vida rural. Radical. Radical total. Rural mesmo, vida natural mesmo. Como se fazia 60, 70, 80 anos atrás. Caralho, mano. Dá uma olhadinha como é que é aqui o local, pra vocês verem. Isso aqui é o quê? Batata doce. Batata doce? Batata doce. Tá plantando batata doce aqui? Batata doce e tem batata baroa também. Baroa também? Baroa e baroa. Que loucura, mano. Essa mangueira, ela rega aqui, essa área? É, rega aqui, rega a plantação. Ali é a empim, ó. Ali é a empim? A empim. Macaxeira. Chama macaxeira ou a empim, né? É. E esse terrenão todo aí pra frente, dá pra plantar coisa também? Dá. Aqui que a gente planta, aqui a gente planta feijão. Aqui a gente planta feijão, ali tá o feijão. Aqui embaixo a gente planta milho. Ah, aqui que é o milharal, né? O forte é o milharal, né? É. Aqui é o... Que é onde que tu mais planta agora. Um pedaço pequeno não chega a ser um milharal tão grande não, porque também é empim. Não é empim, tá na época da coisa que a gente planta milho. Essa descida toda é milho. Isso aqui a gente planta milho. Lá do outro lado também, tudo milho. Aí, o que que foi isso aqui? Por que que tá sem nada? Já teve a plantação de milho. O milho já quebrou o milho, já colheu o milho. Já foi... Deixou a palha pra... Adubar o terreno, né? Agora foi... Capinou pra quando chegar o período de chuva agora, começar a replantar o milho. Ah. Caramba, dá pra plantar milho aqui, hein, chefe? Porra. Olha a folha dela aí. Essa daqui, aquela araucária, aquela árvore gigante, o pinheiro brasileiro? É, começa assim, ó. Araucária. E dá o pinhão, o famoso pinhão. E aí, Lobinho? Como é que você tá? Beleza? Vem, Flaquito. Seu moleque, seu safado, você tá fazendo bagunça, tá caçando, tem que caçar, cara. Vai lá trazer uma caixa pra mim, vai. Vai pegar uma caquivara pra mim, vai. Vai pegar um javali pra mim, vai. Aqui no terreno do meu pai, tem nascente de água, tem rio, tem cachoeira. Tem uma cachoeira que passa aqui do lado. É uma coisa assim, realmente, é um paraíso, lógico. Eu, atualmente, pra morar, acho que eu não me adaptaria agora, mas quem sabe na idade dele eu curto essa vibe aqui. Uma vibe mais de roça mesmo. Mas, realmente, é uma coisa assim, paraíso, como vocês estão vendo aí. Paraíso para os fortes, né? Para os fortes, é. Nem todo mundo aguentaria uma... Tem que plantar, tem que... Quando a mangueira entope aqui da água, tem que subir 400 metros na mata para ir lá e desentupir a captação de água. Ele que fez a adrenagem de esgoto da casa, né? É, a gente está acabando de fazer uma fossa nova aqui, uma fossa ecológica. A gente botou a mão e está fazendo uma fossa ecológica. Aliás, todos aqui que moram aqui perto, eu não estou tão sozinho, tão isolado. Tem outras casas aqui perto. É, 3, 4 quilômetros daqui tem casa. Não, não. Também nem tanto. Tem vizinhos aqui. Nós temos vizinhos aqui perto. O vizinho é o teu amigo que veio morar contigo nessa maluquice. Não, tem outras casas também aqui perto, né? Que também fizeram essa opção, né? O pessoal tem essa opção. E tem as pessoas que já moram aqui há muito tempo, né? Tem um fazendeiro amigo nosso que mora há muito tempo aqui nos filhos. Bom, tecnicamente, meu pai está pronto para um apocalipse zumbi. É isso. Longe de tudo, no meio do mato tem cachoeira, a nascente, planta o que come. Está pronto. Energia solar, não precisa do governo para nada. Aqui não tem nada que a gente está acostumado na cidade grande. Mas meu pai, como um bom conhecedor de esporte e sabe que a saúde está aliada à musculação, como vocês podem ver aqui atrás, não tem energia, não tem geladeira, mas a academia ele tem. Fala aí, o que é essa tua academia? O que você montou aí? Conta para nós. É uma academia que é uma mesa simples aqui de musculação. Mesinha de supino. Supino mesmo. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o voador, né? É um voador? Deixa eu ver como é que faz isso aí. É um voadorzinho. Senta aqui, ó. Caramba, né? Bagulho antigão, mano. Isso aí é para bíceps. Não, peitoral. Não, isso aí não é peitoral, não. Não, peitoral, peitoral. Você está fazendo força com bíceps, pô. Peitoral pega peitoral também. Peitoral é aqui, no segundo, quer ver? Não, mano, aguenta com esse peso todo. Não. Tá, deixa eu tirar o peso. Espera aí. Olha lá. E é tudo bonitinho, tá? Ele pintou a parada toda de novo, tudo verdinho. Ele sentiu, né? Ele pintou tudo de verde para ficar estilosinho. Porque ele é todo... Ele acha que ele é militar, né? Não, não sou militar, não. Ele acha, pô. Olha lá. Tudo empilhadinho, maneirinho, com apoio de anilho. Tive mais pulmões do que para o guerreiro. Sempre tive mais pulmões do que do guerreiro. Mas é melhor ser um samurai no jardim do que ser um jardineiro na guerra, né? Tem uma cadeirinha extensor aqui, para fazer perna. Ah. Caraca, maluco. Pô, dá para fazer tudo aqui, hein, cara? Que maneiro. E o melhor, né? Você treina com esse visual aqui, filho. Aí, ó. Como vocês podem ver... Ali... Já é uma cachoeira. Tá vendo? Já vem um rio ali, assim. Que ele vem por aqui, ó. Vai passando por aqui, ó. Até o terreno do meu pai aqui e vai embora, ó. Isso aqui tudo aqui é o terreno do meu pai. Dá para chegar lá na cachoeira, lá por aqui. Enquanto isso, ele vai treinando aqui. Aqui está tudo em obra ainda, né? Essa parte de cima aqui da casa. Mas a prioridade dele foi a academiazinha. Supinada. Deixa eu ver. Essa barra é antiga, hein? Essa barra de supina, hein? Essa barra é... Essa barra é lá da Academia Azteca, lá do Catete. Essa barra é lendária, cara. Lado da Vicalabria. É. Vicalabria, nosso primo. Segura aqui, ó. Segura na outra ponta aqui. Não, eu prefiro segurar aqui. Não, é aqui. Peitoral é aqui. Isso. Aí, 90 graus o braço. Não, mas eu faço mais pra dentro. Mais fechado, mais peitoral também. Vai embora. Tem 15 quilos cada lado. Boa. Boa. Equilibra. Que isso, hein? O grande leão da montanha treinando naquele pique. Com essa vista, tem todo um ritmo de respiração, como vocês podem ver. Tem toda uma preocupação em respirar. O cara é ligeiro, né? O cara é miliano de academia, né? Essa barra aqui é antigona, mas quem conhece essa barra aqui, ó. As academias antigas, tudo usava a barracinha amarela. Com essa borracha amarela. Salve o Davi Calabria, Academia Azteca. Isso aí. Catete, Rio de Janeiro. Isso aí. Porra, que da hora. Grande mestre. Alterzada. Monstro. Vai. Um. Dois. O treino do grande leão na montanha. Esquece, filho. Olha lá. Respiração em dia. Teila. Cara, ele parece até cena de filme, mané. Jean-Claude Van Damme, no Panamá. Que isso. E o treinão aqui é quantas vezes por semana? Três vezes por semana. Três vezes. Três vezes por semana. Porra, esse pique todo, hein, mané. E olha que hoje tu já capinou terreno. Já mexeu com enxada, com a porra toda, hein, maluco. Que pique aí. Qual que é o segredo do pique? Vai gostar, né? Vai gostar de estar se exercitando, de manter a forma, né? Estar bem fisicamente, mentalmente, psiquicamente e espiritualmente, né? As quatro áreas do ser humano se trabalharem bem, né? Se forem bem articuladas, se forem bem frequentadas, vamos dizer assim. Nos faz nos sentirmos melhores para nós mesmos, né? E também para o nosso próximo, né? E a galera fica se perguntando, hein? Esse shape aqui é com quantos anos? Está com quantos anos? Que inclusive foi o aniversário dele ontem. Esqueci de falar sobre isso, exatamente. A gente está aqui há tanto tempo na roça que a roça, para mim, pelo menos, vou perdendo a noção do tempo aqui. Foi ontem o aniversário dele. Fez quantos anos, pai? Meia três. Meia três, caralho. Mostra o bracito. Cadê a braçola? Olha assim, deixa eu ver. Sinto um pouquinho, hein? Olha lá. Toma. Tem cara com 20 anos, 3 anos de academia que não está com o braço desse, pô. Olha o braço ruim, o braço ruim. Esse é o ruim, olha lá. É, maluco. Sinistro, né? E tu emagreceu pra caramba depois que veio para a roça, né? Emagreci, emagreci já uns 18 quilos, já. Caralho, trabalho sinistro aqui. Dieta do paoco. Olha lá. Que isso, mania. Brinca. Brinca com o leão da montanha. Dieta da enxada. Da enxada? Enxada, mão na terra. Respirar esse ar puro, caminhar pra caramba, andar pra caramba no quintal. Olha, eu vou te ensinar um exercício da hora, se liga. Olha, eu vou te ensinar um exercício maneiro pra costas, já que você ainda está sem aparelho de puxador aqui, olha. Coloca a toalhinha no chão aqui. A gente vai usar o próprio peso do corpo e a gravidade pra fazer esse exercício. Treinar puxada dorsal sem aparelho. Deitou. Esticou a barra aqui na frente. Matou uma bola no peito, ou então, tipo, como se fosse surfar. E traz a barra até aqui. Esse movimento recruta muito os músculos da dorsal. Esticou. Matou a bola no peito, esticou bastante. Mexeu. Parece que não, cara, mas testa na sua casa aí, se você pode. Se você não tiver uma barra dessa, pega um cabo de vassoura, pega uma toalha, estica a toalha. Esticou. Empinou e trouxe. Sem peso, né? Sem peso. Sem um perra. É difícil pra caramba. Tenta fazer, pra tu ver. Boa. Difícil, né? Boa. Olha lá, recruta toda a parte de trás, né? Dá pra não arrastar a mão no cimento. Matou a bola no peito? Boa. Sinistro, né? Cansou? Tu fez três, porra. Porra, tá bom, cara. É difícil, né? Difícil, não é fácil não. Ó, dá aí e já mete a fleca. Boa. Três. Quatro. Boa. Cinco. Boa. Seis. Boa. Sete. Boa. Oito. Boa. Nove. Boa. Dez. Boa. Maravilha, hein? Que isso. Olha o pique. É ele, porra. É ele mesmo. Explica pra rapaziada por que que é o Grande Leão na Montanha, que a galera ficou perguntando no outro vídeo lá. Quer respirar? Respira um pouquinho. É o apelido, né? É o apelido que eu ganhei. Eu ainda tenho rádio amador, né? Na faixa do Cidadão, o PX. O famoso PX. Ainda tenho. Tô pra instalar até no carro. Ainda sou rádio amador da faixa do Cidadão. Eu fazia de um projeto, eu participei de um projeto que nós fazíamos assistência social através do rádio. Período de vacina, quando tinha alguma enchente. Isso lá no Rio há muito tempo, né? Na época dos anjos do asfalto, né? O pessoal da defesa se viu. E eu tinha uma rede, uma estação em casa. Nós tínhamos uma rede de amigos, né? Naquela época não existia o celular. Então o rádio era incrível, né? Pra gente conversar entre os amigos, entre os grupos. Tinha vários grupos, né? Formavam outras redes, né? De rádio amador. E eu morava no Catete. Ou eu morava num lugar bem alto. Nós fazíamos parte de um grupo de rádio amador. E meu apelido ficou sendo, porque a gente morava no alto, o Leão da Montanha. Pelo signo, né? Leonino. E pela montanha. Aí pegou o apelido, né? Pegou o apelido e ficou. Há pouca gente me chama assim. Mas o Léo, meu filho, meus amigos mais próximos. Hoje em dia, muitos daqueles amigos já se foram, né? Ou então perdi o contato, né? Realmente, depois que o celular surgiu... Era a rede social da época. Era a rede social da época. Mas ninguém se conhecia, né? Pessoalmente, né? Não tinha foto. Não, mas tinha encontros do grupo. Ah, vocês marcavam encontros. Uma vez por mês, tinha uns encontros do grupo, com outros grupos, né? Aí trocávamos ideias, novas tecnologias, novos rádios, novas antenas. Bateia papo sobre a vida particular, papo informal, né? Maneiro. Tinha nossos encontros, churrasquinho, bate-bola. Às vezes marcavam futebol com a galera. Era assim. Aí surgiu esse apelido aí. Mas pouca gente me chama assim hoje em dia. Isso aí, rapaziada. Um pouquinho da realidade aqui do Grande Leão da Montanha pra vocês. Vocês ficaram tão... Aquela vez que ele foi lá em casa, a gente fez a parada. Vocês ficaram tão falando dele. Pô, volta com o Leão da Montanha. Que é um pouquinho da realidade. Se vocês curtirem esse vídeo aí aqui da roça e gostarem, o próximo mês que eu venho pra cá, eu faço mais vídeos e penso em coisas pra gravar aqui pra vocês. Que foi bem um resumão mesmo de como que é a vida dele aqui. Um pouco da academiazinha dele aqui. Pra vocês verem que ele não abandona a academia nunca. E é isso. Valeu? É nóis, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.